Olá meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje meus amigos, o que nós iremos mostrar nesse novo vídeo? Nós iremos mostrar aqui a atualização do Chuchu, tá? Lembram dele? Olhem para vocês verem como é que ele está agora, olha que maravilha! Vamos lá? Olha aí, galerinha, que bacana, olha! Está no vaso aí, olha! Olha a grossura dele aí! Olha só, que bacana, pessoal! Mostrar aí a nossa hortinha, né? Bacana! Continuar aí com o nosso Chuchu, meus amigos! Olha só aí que maravilha! Normalmente eu tiro essas folhas secas, certo? Serve aí como adubo aí, ó! Tá? Fica a dica aí também! Ok? Olha só como é que ele lastrou, meus amigos! Olha que lindo! Está lastrando aí no estaleiro dele aí, certo? Essa tela que vocês estão vendo aí, meus amigos, é o sombrite! Normalmente a gente coloca ele sobre a horta, ok? Esse sombrite aí para a horta é 50% que vocês podem comprar! Ele se encontra normalmente no Mercado Livre, tá? Ou caso de lona aí também, vocês encontram! No depósito também, ok? Normalmente cai umas ramas assim, ó! O que a gente faz, pessoal? A gente coloca... A gente volta ele para cima lá, ó! Para ele continuar seguindo, ok? A gente faz assim, ó! Dá umas voltas nele! É bem simples aí! Certo? Olha só! Aí começando a... A dar flor aí! Que maravilha! Breve, breve... Nós iremos ter chuchu aí, ó! Olha só! Como é que ele lastrou para o lado de lá! Maravilha, né? Muito lindo! Belas folhas, olha só! Tem mais flor aí, ó! Olha que bacana! Olha mais aqui! Mas... Esse chuchu aí... Ele vai lotar, viu, meus amigos? Se Deus quiser! Aí, breve... Irei trazer para vocês um outro vídeo, ok? Depois eu vou mostrar sobre o cajá anão! Tá? Atualização dele! Olha só! Flor bonita! Quem gostou, já dá aquele like! Se puder, compartilha com os amigos! Se inscreva no canal, caso não for inscrito! E até o próximo vídeo! Fique com Deus! Enorme abraço! Se inscreva no canal, caso não se inscreva no canal, 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 se inscreva Tchau, tchau.